É verdade, você sempre foi um lobo solitário. É, eu coloco uma do Econ triste e ando de bike. Aquela assim, é... Nobody want to see us together And nobody knows Cause I got you Então essa é boa também. Vai, ó. Nobody... Como que é? Essa do Econ é boa. Como que é? Eu nunca vi isso. Sabe quem eu quero apresentar, tipo? O Moraes.